Oi Luciano, oi Andréia, tudo bom? Vim aqui para contar um pouco da história de vocês Principalmente o seu Luciano Que tinha vergonha de falar com o Andréia Esse homem que eu adoro demais, ele sabe disso, que eu admiro, que já foi meu patrão Que tinha um bar em Brusque chamado Caifá Em 1993, que durou até 94 Em 1993, ele conheceu o Andréia Só que ele tinha vergonha de falar com a dona Andréia Então, ele pediu para mim Ver se a Andréia podia bater um papo com ele Eu disse, vai lá Luciano E ele disse, pô, na verdade eu tenho vergonha Eu disse, rapaz, tu tem vergonha de ir lá falar com a mulher, tu estás afim dela Eu disse, o não tu já tem Pronto Eu disse, mas tu espera um pouquinho Que eu vou lá atender as três mesas E já vou lá falar com ela Fui lá, atendi e voltei a Andréia Isso um domingo à tarde Andréia, o Luciano quer bater um papo contigo Tem algum problema? Não, Andréia, ela pode vir E nisso eu voltei e disse, Luciano Andréia diz que está livre para tu bater um papo com ela Ah, Andréia, não é possível Eu vou ter vergonha Eu disse, Luciano, vai lá E lá foi e começou Começaram Uma semana depois Os dois começaram a namorar E estão juntos até hoje 1993 Há 26 anos atrás se conheceram E hoje Vocês dois estão aí 25 anos de união Meu amigo Te agradeço de coração Vou fazer parte dessa tua história aí Que vocês se conheceram Que eu dei aquele empurrãozinho Mas tu pode ter certeza Que vocês moram aqui no meu coração E quer dizer mais Fiquem mais 25, 50 anos juntos Vocês sabem que eu adoro vocês E mais uma, Luciano Não trabalho na van Mas pode ter certeza Eu faço parte dessa família van Valeu Um abraço E tudo de bom E tudo de bom